Fala galera, aqui quem tá falando é o Marcos Adriano, eu joguei no São Paulo, sou bicampeão do mundo, bicampeão da Libertadores e vários títulos. Eu joguei no Flamengo, no Santos, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e por aí afora. Cara, eu queria aqui mandar um grande abraço pro grande amigo lá em Lagoa do Ouro, Pernambuco, o professor Carlinhos. Professor, grande abraço pra ti, tu que tem aí as escolinhas de futebol, de dança, de capoeira. E tá precisando de amigos, né professor? Precisando de amigos, filhos de Deus, que possam ajudar, de empresários, né, pra investir e ajudar, né, o professor Carlinhos nessa sua batalha. Então os amigos, filhos de Deus, empresários, né, que queiram investir na escolinha do professor, podem ter certeza, ele estará lá esperando a sua força. Galera, aqui quem tá falando é o Marcos Adriano e vamos dar aquela força pro professor Carlinhos, lá em Lagoa do Ouro, Pernambuco, a manter e principalmente investir a criar novos talentos na sua escolinha. Valeu galera, tamo junto, melhores!